Mesmo com a chamada data FIFA, onde os campeonatos pelo mundo sofrem uma pausa para que as seleções disputem partidas oficiais e amistosos, o Brasileirão não parou. E amanhã é dia de clássico na Vila Belmiro. O Sansão promete fortes emoções para o torcedor. De um lado, o Santos mandante na terceira colocação da tabela, praticamente garantido na Libertadores. Do outro, o São Paulo, fora do G4 e tentando juntar os cacos, depois de duas derrotas consecutivas em casa. Claro, a gente sabe da qualidade e da dificuldade que será o jogo, mas temos que convictos que iremos vencer a partida, fazendo um grande jogo e vencendo a partida. Um resultado positivo para o São Paulo, diante do Santos, é importante para o time voltar a brigar pelo G4, mas também poderá reverter um retrospecto negativo quando o assunto é clássico. Em 2019, entre os quatro grandes times paulistas, o São Paulo teve o pior desempenho em clássicos. Foram duas vitórias, três empates e seis derrotas. Fora de casa, então, a situação fica ainda pior. O último triunfo aconteceu em fevereiro de 2017, justamente contra o Santos na Vila. A gente sabe desse histórico, não é algo normal e tem que ter uma mudança e temos a oportunidade já no final de semana. Para segurar o São Paulo em plena Vila Belmiro, o Peixe contará com a torcida de um palmeirense. O presidente Jair Bolsonaro estará no Guarujá e avisou pelo Twitter que é presença confirmada no sanção. E ainda garantiu, vai torcer para o Peixe.